E aí DJ Alemarque, é o Alvin ou Alemarque, Alemarque e o Alvin, mais uma explosão, confia não, tá bom? Fazer minha família feliz, diretamente, restante Love Fuck Desde pivete na minha quebrada, nunca ninguém me deu nada, eu tive que correr atrás, ai ai Já pulei muro, já soltei pipa, já dei várias cabeçadas, até porque não volta mais E hoje eu tô na minha melhor, algumas que vem na minha bota, mas não vai arrumar nada, não vai não E o foco sempre é progredir, pra todas essas daí eu sou um tapa na cara Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Desde pivete na minha quebrada, nunca ninguém me deu nada, eu tive que correr atrás, ai ai Já pulei muro, já soltei pipa, já dei várias cabeçadas, até porque não volta mais E hoje eu tô na minha melhor, algumas que vem na minha bota, mas não vai arrumar nada, não vai não E o foco sempre é progredir, pra todas essas daí eu sou um tapa na cara Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, foquei nos progressos, fiz minha família feliz E aí DJ Alemark, é o ovo e o Alemark? Alemark, é o ovo e mais uma explosão, confia não, tá bom? Fazer minha família feliz Diretamente, restante